Oi gente, eu sou a Caroline Costa e hoje eu vou cantar uma música autoral, minha primeira música que eu compus. Então, vamos lá. Senhor, quando já não havia mais sentido na vida para mim, Senhor, me curou, transformou, restaura o meu coração, trouxe-la, dá para o meu Senhor. Então vem, então vem, viver um novo dia com o Senhor. Então vem, então vem, viver um novo dia com o Senhor. Me curou, transformou e restaurou meu coração, sou sedada para o meu Senhor. Então vem, então vem, viver um novo dia com o Senhor. Então vem, então vem, viver um novo dia com o Senhor, com o Senhor. Amém. Amém.